O amor, o amor sim, o amor me bebeu O pago amor e a glória não vai lá, a chave Se não se embarasse, se não, se não bastasse da hora Se não, se não, se não bastasse da hora Se não, se não bastasse da hora Se não blocked uma regata Amém. 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 Amém.